Boa noite a todos e a cada um dos nossos ouvintes. Faço votos para que nos esteja a sintonizar nas melhores condições e que este programa satisfaça a sua curiosidade e ajude a sua própria formação. O Ser Igreja, este programa, é um programa de Arquidiocese de Braga, mas também que abre as suas portas à Igreja que está em Viana do Castelo e, obviamente, à Igreja Universal. Estamos aqui, como habitualmente, para, numa primeira parte, conversarmos com um convidado sobre um tema que pode revestir-se de uma certa importância. Estamos a aproximar-nos da entrada na Quaresma. Além disso, a comissão que em Braga organiza as solenidades da Semana Santa vai para a semana dar uma conferência de imprensa. não é sobre essa conferência de imprensa que iremos falar com o nosso convidado, mas sobre aqueles aspectos importantes que estão para lá do tempo do ano em que a Semana Santa está a ser celebrada. Como não podia deixar de ser, é nosso convidado, o Sr. Dr. Jorge Coutinho, ilustre professor da Universidade Católica e cónuco da Sé Primacial de Braga. Sr. Dr., boa noite. Boa noite. Já o ano passado nos encontramos, por esta altura, mais ou menos. É verdade. E é bom sinal. E quer que não foi a primeira vez. Não, não, mas estou a lembrar assim do último encontro. O que sentido tem a Quaresma? O que é a Quaresma? A Quaresma... Isto parece uma pergunta elementar, mas é bom... É evidente. A Quaresma lembra logo o número 40, não é? 40 é o número bíblico, como é sabido, 40 dias passou o Senhor no deserto, 40 anos passou o povo de Deus na travessia do deserto para a terra de Israel. Para a terra prometida. A Quaresma, de algum modo, tem isso por detrás de si. É também um tempo de travessia, de travessia para, de facto, para a... Ao fim e ao cabo, tendo na minha, no horizonte, o mistério pascal que, enfim, culmina na ressurreição do Senhor. Isso é até engraçado, porque o Senhor Gónobo chamou-lhe a atenção para um aspecto dos 40 dias, evidentemente, que na liturgia anterior ao concílio era a 40ª, a 50ª, a 60ª, a 70ª, não é? Era o menos antes da Páscoa. Da Páscoa. Porque aí contava-se para a Páscoa. A Quaresma, os 40 dias precedem a Semana Santa, propriamente. Porque, pois, é que dá, tudo junto dá mais dias, de facto. Do que os 40, evidentemente. Desde as cinzas à Semana Santa, vão realmente os 40 dias. A Semana Santa reveste-se em Braga de um particular relevo espiritual, social, antropológico, que a torna, essa semana, peculiar no contexto das Semanas Santas, que se celebra um pouco por todo lado. Há uma identidade bracarense, se assim se pode dizer? Há uma identidade bracarense, em vários aspectos, não é? Eu não conheço muitas Semanas Santas, devo confessar, mesmo de Portugal conheço alguma coisa, de Espanha, conheço também alguma coisa, mas por ter lido, enfim, consultado um pouco na net, visto na televisão, e assim, por observação direta, no ano passado tivemos oportunidade de contactar alguma coisa em Medina del Campo, onde fomos fazer, enfim, um ato de germinação, é conhecido, mas do que conheço, de facto, a Semana Santa de Braga, é difícil, a meu ver, haver Semanas Santas programaticamente tão ricas, tão cheias, como a Semana Santa de Braga. Mesmo que dela excluíssemos a Quaresma, não é? Mas, claro, nós integramos num todo a Quaresma e Semana Santa, a preparação e a realização propriamente dita. E a culminar na Páscoa, isso também acontece noutros lados, esta culminância da Páscoa, naturalmente, que o Conselho Vaticano II quis... Enfatizou. Enfatizou muito que o sofrimento, a morte, a paixão e a morte do Senhor se endereçam para a Ressurreição. Não é? Não ficámos ali só, enfim, como foi um pouco tradição, talvez, e um pouco mal de ser, talvez, do povo português, esta, uma certa compaixão, uma certa, um certo gostar da paixão, e por isso ter este sentimento de compaixão... Da tristeza. Da tristeza. E muita devoção. Vê-se por aí, enfim, vinda já de outro século, se caia por muitas igrejas do país, incluindo Lisboa e assim, as imagens do Senhor dos Passos, não é? A grande devoção. Refletem bastante esta... Enfim, este modo de ser português, este modo de sentir, voltado mais para a paixão. De facto, o Conselho Vaticano II deu uma volta e assim. Nós temos uma zona santa muito rica e isso é uma das diferenças. E eu tive a curiosidade de consultar, enfim, pela internet, que nos dá muitas possibilidades, como é sabido, várias semanas de estados de Espanha. E o que é que ali marca? As semanas de estados de Espanha, a meu ver, como eu digo, o meu conhecimento é por esta via, essencialmente, o que ali marca é o espetáculo. Não que não tenham também a sua fé, a sua piedade, assim... Mas há uma teatralidade muito grande. Há uma teatralidade muito grande. De facto, os restuários que eles utilizam das procissões são espetaculares, são vistosos. São vistosos, realmente. Eu vi o exemplo ao vivo em Medina del Campo, vi outros exemplos em fotografia, em filme ou assim. Sevilha, que é famosa. Inclusivamente. Mas o que é que acontece? Que eu vi, de facto, as Semanas Santas de Espanha são essencialmente feitas de protecionas penitenciá-las. Está-se entendendo que os espanhóis têm um sentimento, presumo eu, de pecado, ou são grandes pecadores. Eles lá sabem. Então, tem um sentimento de pecado muito maior que nós temos, talvez. De maneira que são uma e outra e outra. Em Medina del Campo, o exemplo que a gente, de facto, contactou mais em direto, é uma série delas, têm uma série de procissões, são ao todo, agora não sei dizer quantas, mas são cerca de uma dúzia, pelo menos. Quase todas as procissões penitenciárias. Quando este sentimento de fazer penitência, não é? É, mas facto, é isso, não sei. Eles dizem que foi criada lá esta tradição por um São Vicente Ferrer, enfim, que era um grande pregador e que, para atrair o povo mais à conversão, enfim, então criou este hábito da procissão penitencial, a procissão de penitência. E agora, pronto, este mandado faz uma, o outro mandado faz outra, o outro também faz outra, e julgo que é em Sevilha que também se repetem bastante e noutras partes que é igual. Ora, em Braga não temos isso, em Braga cada procissão tem o seu tempo, a sua marca própria, nenhuma repete as outras, não é? Não são os hábitos tão vistosos, tão espetaculares, mas a própria procissão é estruturada, cada procissão muito mais, de forma muito mais variada, muito mais... A própria teatralidade, não é? Porque em Espanha uma procissão é a própria teatralidade das pessoas que eu observei, ou que eu, que eu observei em direto, ou que eu, de facto, pude investigar... Tomar conhecimento. Tomar conhecimento, enfim, pesquisando um pouco na net, e vendo imagens lá e assim, elas são constituídas porquê? Por alas laterais, com os vestimentos, com os capirotes, que são aqueles capuchos, não é? Porque está com a cabeça, com a cabeça e a cabeça, a cara tapada e tudo. Tudo isso é visto, todo o facto, para o turismo, para a área de turista, é muito... é, pronto, é atraente, é interessante, é exótico. E... mas é isso, e no meio vai um andor com uma imagem bonita, geralmente muito bonita, do senhor... Geralmente, é uma imagem do senhor, ou então do senhor das doutes. predominam as imagens do senhor, às vezes, é simplesmente a cruz, o crucificado, a cruz com o crucificado, não é? Uma grande cruz, o crucificado, é bonita, sem dúvida, mas é o único elemento, e depois a banda, a banda com os tambores, ou então músicas do Lentes, um pouco... Uma cadência. Não tem mais variedade, não tem anjinhos, não tem variedade de entidades, instituições, enfim, julgo que em muitos casos não tem bispo, nem pálio, nem coisa nenhuma, quer dizer, não tem realmente esta variedade... É como um cortejo. É um cortejo, é um desfile, um desfile, de facto, de penitente. Penitente, religioso. Com o senhor, enfim, cuja imagem, de quem quer fazer para não ter sido levado no meio deles. O senhor Conor, um bocadinho referiu um aspecto que eu acho particularmente importante e que deveríamos irmos cá, se me permite, quando referiu que, sobretudo a partir do Conselho Vaticano II, há um sublinhar da importância da Páscoa, da Ressurreição. E este Papa até usou na Evangelion... Evangelion anunciado de... Não, na... Evangelion de Gáldeo. Gáldeo, Gáldeo. Paralho-me sempre por causa da alegria do Evangelho e o Evangelho da alegria, mas é a alegria do Evangelho. Ele diz que muitos cristãos parecem que não passam da Quaresma e que nunca têm como meta a Ressurreição. Acha que esse aspecto, na liturgia e na vivência espiritual, que não é só litúrgica, da Semana Santa em Braga, este aspecto da Ressurreição tem peso? Nós temos procurado dar peso a isso. A começar pelo design de cada ano, sempre, desde há anos, que o roxo tem qualquer coisa ali de luminoso a explodir. Enfim, este ano vai ser de uma forma... Enfim, vamos ver depois... A conferência de imprensa depois vai dizer isso. Depois vou dizer isso, exatamente, e será fornecido naturalmente. Isso está de uma forma particularmente evidente, não é? Está ali uma mensagem que se quer passar. A irradiar, quer dizer, da morte surge a vida, a vida com maiúscula, a vida gloriosa, não é? Que é a vida do ressuscitado e da ressurreição. Temos procurado fazer isso. E no programa da Semana Santa temos procurado também dar, de facto, um relevo grande. Ultimamente, nos últimos anos, temos pedido ao senhor a ser bispo porque é uma exigência praticamente dos próprios ministros, dos que vão participar na Neucaristia, porque noutros tempos já não terão cônico-se lá à missa da Páscoa, domingo de Páscoa. É um domingo difícil que o venhamos por causa da visita a Pascal, porque os padres espalham-se todos para outras tarefas. Era como se podia e era uma missa assim um bocado à ligeira por causa disso. Nos últimos anos assistimos com o senhor subispo e ele, o coitado faz mais e esse sacrifício que não tem poucos, de facto, tem presidido a missa da Páscoa, começando a Eucaristia claramente com uma saudação e várias línguas, não é? Porque é suposto que estão ali. E essa missa da Páscoa tem sido realmente solidizada, realmente solidizada com o couro próprio, com, enfim, tem tido relevo das grandes celebrações. Há esse aspecto e falou num que é muito típico do Norte e Braga vive de uma forma muito indensa que é a visita a Pascal. A visita a Pascal com o fogatório, com as campainhas, com todas essas coisas. Dá uma grande alegria. É a nossa maneira popular de viver a alegria a Pascal. Mas tem que ser respeitada, aliás, o Papa Francisco nessa exortação apostólica volta a dizer a importância da religiosidade popular e dela ser respeitada. Isto é religiosidade popular. A religião enculturada. Não é litúrgico, não é? A religião enculturada que tem muita força. Precisa ser purificada, educada, tudo isso. Mas eu ensino também aos meus próprios alunos na cadeira de fenomenologia da religião o facto que há a religião cultivada e há a religião enculturada. A religião enculturada não é cultivada, vem na tradição do povo, mas está entranhada na cultura popular. E isso tem muita força e o povo dá um porcino disso. isso, isso. Enfim, não tem de facto a qualidade que... A profundidade. A profundidade do... Enfim, mas de facto tem muita força. E essa visita pascal é um exemplo dessa religiosidade popular em que o povo exprime efetivamente a alegria da Páscoa, da Ressurreição. Voltando ao Papa e à religiosidade popular, ele até aponta o caso, cita várias situações que devem ser objeto de grande respeito quando uma mãe à cabeceira da cama do filho doente reza o terço ou acende uma vela. Isto não é... Não são atos litúrgicos. Claro. A oração do terço não é litúrgica, não é? É uma oração, sem dúvida. É uma oração popular, mas... Não é verdadeira liturgia, não é? Não é verdadeira liturgia, não é? mas é a piedade popular e é uma piedade popular que vai do povo sempre até o Papa João Paulo II ou o Francisco, o Papa Francisco, que reza o terço todos os dias e o dizem. Se me permitia, eu contava aqui um episódio interessante de uma pessoa nossa amiga lá de casa que tinha uma cozinheira já há muitos anos e a senhora entrou na cozinha e a cozinheira estava a bichanar e disse Ah, Flana, o que é que estás a dizer? Se aprendi uma oração muito bonita não me canses de dizer. Então diz que eu também quero aprender. E ela diz Olha, minha senhora, é assim, se agrado o coração de Jesus eu faço fincapé em vós. Estão a ver? Eu acho que... Usou a linguagem que é própria. Não é? Esta mulher pôs toda... O coração de Jesus entendeu de certeza. E é muito importante que a gente faça fincapé voltando à Semana Santa. Mas eu não acabei as particularidades de Braga, não é? Se quiséssemos ir de facto à liturgia... Eu gostava que abordasse essa questão porque Braga tem o privilégio há muitos séculos do chamado rito bracarense. É, o rito bracarense. Enfim... De facto, está demonstrado que não há um rito que eu tenho dito quando o Joaquim Félix de Carvalho, não é? Que vai, aliás, agora a Roma um congresso ou uma coisa qualquer a falar também. Da especialidade dele eu vi há pouco tema, mas confesso que não sei agora exatamente o título. Mas sei que vai... E, de facto, estudou em profundidade com... É até o autoramento dele. É até o autoramento dele. Fez um estudo com autoridade. rigorosamente não podemos dizer que há um rito bracarense... Há particularidades. São particularidades que também há noutros ritos e tal. São os restos que ficaram e tal. Mas chamemos o costume bracarense, chamemos-lhe o que quisermos. Há, de facto, particularidades e que também... E na semana santa. Na semana santa também tem. Ora bem, eu sublinho pelo menos três que estou na memória do momento. primeiro na venda do Ramos, depois da aposição do Ramos, propriamente, mais propriamente, à entrada na Sé, aquela entrada na Sé cego o ritual próprio do tal chamado rito bracarense. O costume bracarense. O costume bracarense, como que queramos, mas é próprio, de facto, de Braga. Não vamos aqui descrever-lhe em pormenor, enfim, mas é assim. O arcebispo estabelece um diálogo com a porta fechada, com o couro que está dentro, com o couro que vai respondendo, depois ele dá umas pancadas com a cruz. Com a cruz. É com a cruz. Na porta e tal, até que a porta se abre e tal, assim. O significado disso, enfim, não temos aqui tempo para estar a descrever o pormenor. Mas é um aspecto interessante, não é? É um dos pormenores que são bracarense, de facto, ritualmente bracarenses, no próprio rito litúrgico. Depois, temos a profissão teofórica. Lindíssima. Já não falo, passei por cima do Lava Pés, não é? O Lava Pés, propriamente, é mais, é mais, a localização dele no tempo, se podemos dizer, a localização no tempo, a situação no tempo. No decorrer da cerimónia. É da cerimónia, que de outros lados se faz depois do Evangelho e em Braga se faz no princípio, depois é que segue esta cerimónia e tal. É também algo típico nosso. O desventar da cruz também é... Mas, de facto, o nosso é a posição teofórica. Que é notável. Que é notável, que é comovente, é muito bonito. Procuramos, temos procurado que seja, de facto, bem feito. Eu recomendo sempre um ritmo muito lento. O silêncio. O silêncio. Os erros dos meninos ou das senhoras, alternando com os motetes do couro. Enfim, é o senhor que a transportar, de facto, enfim, chamamos o horto, para lembrar o horto das oliveiras, não é? Que na Santa Braga é a Capela do Santíssimo para o túmulo, a Capela do Molar, que é da senhora do Sá Meiro, onde fica, enfim. E o contraponto disto, que é outra particularidade do chamado do rito buracarense, que é a posição da ressurreição. Lindíssima. também lindíssima. Que é o percurso ao contrário. É o percurso ao contrário, o senhor já ressuscitado, agora é trazido para o altar, depois da comunhão, enfim, posto na custódia, e ali vai, depois de facto, depois de terminada a Eucaristia, vai, triunfalmente, pela sala da catedral, toda a agenda a catarra, ressuscitou, ressuscitou, ressuscitou. É de facto comovente, é de fazer chorar. É muito bonito. É muito bonito. E no fim dá a bênção a toda a gente, a toda a gente abençoada com a bênção do Santíssimo Sacramento. E assim termina... Posso pôr um lamento ao Presidente da Comissão? Pode. Diga lá, que não vai bater. Eu gostava muito sempre de ouvir o Regina Schell. Eu também gostava, já não depende tanto de mim. Pois, evidentemente. Eu até tenho isso sempre no programa. É um canto lindo. Tenho isso sempre no programa. Mas isso às vezes é o seu capricho dos... Dos cantores. De quem comanda os cantores, não é? Do coro. Ou do chefe do coro. De facto é um hino a nossa senhora mantiva, a nossa senhora lindíssima líquida. E eu gosto muito deste ressuscitou que se tem cantado nos anos, mas de facto tenho pena que não se cante como de resto está sugerido no programa. Enfim, não é nada. Há em algum texto que a gente colocou no programa para explicar as coisas. que se canta o Regina Schell para, enfim, a saudar a senhora da alegria que foi antes senhora das dores. Evidentemente. E acho que... E a melodia é muito bonita. É bonita. Que as maior partes das pessoas conhecem... É, a gregoriana. É gregoriana, sim. Às vezes cantava-se também no tempo de falecido do falecido do doutor Rodrigues como ele dirigia o coro, não é? Ele não afinava aquilo muito porque não tinha tempo tão mascalha. mas cantava canto com os muito bonitos. Muito, eu lembro. Sim. O que se seguiu também também devo dizer que em canto com os bonitos em solidariedade e agora também a imperfeição ficava atrás de estar fora do cristal, não é? De maneira que de maneira que nesse tempo às vezes cantava-se o Reginaldo também do falecido do doutor Faria. Cantei muitas vezes. que é também muito bonito que é muito bonito, muito alegre, muito alegre. Muito jubiloso. É muito jubiloso. Soutor, nós estamos a chegar ao fim da nossa conversa sobre a Quaresma à Semana Santa que é o Presidente da Comissão que deve ter um trabalho imenso. Que deve ser o ano todo a pensar no ano seguinte, imagino. É quase todo. Agora, vamos aproveitar este minuto ou assim que o Sr. Conoco queira transmitir alguma mensagem aos nossos ouvintes quer que estejam a ver-nos no Youtube quer na página da Diocese quer estejam a escutar-nos pela Rádio 5. Uma mensagem, alguma coisa que queira dizer. Uma mensagem que eu costumo deixar aqui nesta oportunidade é que de facto as pessoas se sintam atraídas pela Semana Santa de Braga e acorram o mais possível. Eu julgo que é um apelo que não seria preciso estar a fazer porque as pessoas acorrem mesmo que a gente não apela. Vêm as multidões que a gente sabe de perto e de longe não é? Mas de qualquer maneira eu apelo aqui para que venham não só para ver as grandes procissões mas também aqui devo fazer um parênteses não sei se devo apelar porque tenho medo que não caia ou não eu ia apelar também para as grandes celebrações da Catedral mas nos últimos anos o que acontece é que a Catedral está como uma pinha. Não faça mais apelos porque isso não há lugar. Por isso mesmo que eu não sei se ainda apelar para isso. Você precisa ir muito cedo para ajudar a lugar. algumas coisas é possível muito cedo para arranjar a lugar e felizmente a Cé não tem o senhor se mexer na a ver se consegue os painéis para a retransmissão não é a mesma coisa não para visualização nas naves laterais porque como é sabido as colunas tapam mesmo assim mesmo assim sem verem diretamente as naves laterais estão a barrotar isso primeiro era só na Citofeira Santa na Quinta talvez agora é todos desde o Domingo de Ramos nas grandes e a Vigília Pascal até a Vigília Pascal Vigília Pascal a Missa Domingo de Páscoa é a mesma coisa de maneira que eu apelo às pessoas que venham de facto também não estou com isto a querer que não venham não tentam vir à Cé mas que venham cedo mas que venham cedo é quase que possível mas sobretudo que venham em geral as coisas da Semana Santa e que venham com o Espírito próprio naturalmente de quem vem com fé com o amor que devemos ao Senhor que deu a vida por nós e que venham enfim participar de alma e coração que não apenas com os olhos com a curiosidade enfim de ver coisas mais ou menos espetaculares e os ouvidos ouvirem coisas mais ou menos bonitas mas de facto de acompanharem o Senhor não é acompanhar o Senhor como se diz nos passos não é o Senhor morreu por nós deixou-nos o exemplo da carta de São Pedro não é para que cegámos os seus passos de maneira que segui-lo um pouco nesse tempo privilegiado do ar litúrgico acho que é o que todos somos convidados a fazer e é o convite que eu deixo aqui também para as pessoas muito obrigado muito obrigado por mais uma vez colaborar com a rádio sim com o programa Ser Igreja neste momento hoje numa reflexão bastante interessante sobre o sentido da quaresma e sobretudo da semana santa vivida na sede da diocese de Braga na catedral primacial de Braga e aí e aí Obrigado.